Música Utopia do caos, cósmico fenomenal Mundo gira, vai e volta e continua desigual Maioral, imperial, salvada a lei do mais forte Onde a vida se torna canibalismo, mate ou morre Se drogue de ideias construtivas, rimas afrodisíacas Manifesta o intelecto usado a favor da vida Máquina ativa, escolha a cor da sua pílula Se perde da mentira, volte pra real perdida Roubada ainda novinha, quando era da sua mente Roubada, distorcida por um vírus doente Fanático, agente, causador do mundo platônico Aumente, ative, gira, utilize apenas um neurônio E a torta enxergará que você teve até hoje Só foi até o, só foi até, só foi a, só foi, só foi, só Essa é só pra refletir, desapegar Das matérias da vida que daqui não vou levar Viajar, doar, sobre o caos que aqui está Percebendo nos panfletos as dicas que a vida dá Pra você é trágico, pra mim é mágico Saber que daqui não se leva a nada Não ser a vida que se levou na caminhada E absorver o máximo de aprendizado Ser elevado, estar o quadro com carreiras vibrantes Paisagens com ventos cortantes Como a rima que incomoda Foda-se se o rap é moda Quem não é real, eu separo e jogo fora Não tenho mais tempo a perder nessa grande, grande roda Cirandas e clubinhos, estou ocupado agora Por hora, introspectivo com o Slim Faço esse som por mim, pra quem mais tiver afim De se livrar do mal que paira sobre nossas cabeças Contra o produto das lendas que estão vestindo Essa é só pra refletir, desapegar Das matérias da vida que daqui não vou levar Viajar, doar, sobre o caos que aqui está Percebendo nos panfletos as dicas que a vida dá Essa é só pra refletir, me desplugar Das matérias da vida que daqui não vou levar Viajar, doar, sobre o caos que aqui está Percebendo nos panfletos as dicas que a vida dá O mundo, nele tudo pode ser dispensado Já virá em que se dispensem até governos ao acaso A anarquia se organizará de si mesma E os seres que nos sucedem voltarão ao Éden Anos prosseguem, antes que me seguem Deixem que eu veja a clareza da incerteza No final da realeza Prevendo que eu esboço um largo sorriso Eu me explico, papel, caneta, o bicho, o verde Tudo o que eu preciso pra que exerça meu serviço Meu trabalho na esfera, epígono do rap Transcreve só epopeia Essa é só pra refletir, desapegar Das matérias da vida que daqui não vou levar Viajar, doar, sobre o caos que aqui está Percebendo nos panfletos as dicas que a vida dá Essa é só pra refletir, me desplugar Das matérias da vida que daqui não vou levar Viajar, doar, sobre o caos que aqui está Percebendo nos panfletos as dicas que a vida dá Não querem que mostremos a verdade do dia a dia Falam que nossa mensagem é muito agressiva O que é 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 isso que é 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 que Obrigado.